Fala galera do YouTube, beleza, beleza, mais um vídeo do GXCM e hoje vamos de vídeo aqui, e vamos de vlog, estamos aqui com a Serra Osso na Rodovia Anhanguera, Campinas, São Paulo, e é isso aí, vamos de vídeo, vamos gravando aquele vlog aqui, como sempre, canal de GXCM trazendo sempre aquele papo diferenciado para vocês aqui no canal. Pessoal, é o seguinte, o vídeo de hoje vai falar sobre lâmpadas de LED, entendam o porquê que eu sou contra a proibição. Sim pessoal, isso mesmo, eu sei que muitas pessoas do politicamente correto, não tem seus argumentos para defender a proibição da lâmpada de LED e tal, só que é o seguinte pessoal, ao contrário do Xenon, eu tenho uma visão totalmente diferente aí do LED, entendam o porquê. Hoje, eu estou usando o farol de LED aqui na minha titãzinha, e posso dizer para vocês que além da qualidade do farol, melhorou, também tem pessoal, a questão da durabilidade, que lâmpadas halógenas, elas sempre queimam, elas duram bem menos que a LED, e porquê eu sou contra a proibição? Porquê que eu sou contra a proibição? Porquê pessoal? Os órgãos de fiscalização hoje, eles olham a modificação, eles só falam lá, alteração de característica luminosa, é o motivo aí para a gente ser multado, e isso é errado pessoal, isso é errado, porquê? Hoje, eu estou com o farol de LED aqui na minha moto, estou com uma lâmpada, a única coisa que eu troquei foi a lâmpada, só que essa lâmpada, ela tem todos os traços exigidos, o padrão do meu farol, o foco de luz não mudou nada, a intensidade da luz, o direcional da luz, não mudou nada, apenas melhorou, onde o foco atinge, melhorou a qualidade de iluminação, só isso, o meu farol não está espalhando mais, ele não está com alcance fora do original, aí eu pergunto, porquê eu devo ser multado por estar usando o farol, por estar usando a lâmpada de LED, só porque ela tem uma coloração diferente, e que no escuro ela vai clarear mais? Porque se ela está com o corte certo pessoal, se a luz está dando o corte certo, que precisa, ela não vai cegar ninguém, no sentido contrário, o que faz atrapalhar as pessoas, é o farol mal projetado, se você colocar uma lâmpada irregular, mas aqui ó, meu farol usa lâmpada H4, eu coloquei uma lâmpada H4, de qualidade, que ela dá o corte do farol certinho, dá o foco, o que que tem de errado nisso? Ah, mas só porque trocou a tecnologia, Brasil, acorda Brasil, acorda povo, isso é só mais uma maneira de arrancar dinheiro da gente, aí eu falo assim, mas Diego, você falou agora, comparou com o Xenon, e o Xenon você já não tem a mesma opinião que o LED, você já acha diferente aí o Xenon, e você defende uma fiscalização mais severa no Xenon, sim, porque o Xenon, ele trabalha com super capacitores, readores, que aumenta sua potência luminosa, acima do permitido, Xenon chega a 4.000, 5.000 lumens, que é muita potência luminosa, isso sim, já acaba sendo perigoso, e ofusca o olho de quem está vindo, no sentido contrário, mas uma lâmpada pessoal, uma lâmpada como essa de LED que eu estou usando aqui, ela tem 1.200 lumens, a mesma potência luminosa que uma lâmpada halógena, na verdade ela tem 1.500, ela tem 200 lumens a mais de que uma lâmpada de 35 watts halógena, mas aí Diego, então está proibido, você está usando um farol muito acima? Não pessoal, o farol hoje, regulamentado pelo Inmetro no Brasil, pode sair de até 4.000 lumens, mas aí Diego, se o farol de Xenon tem as mesmas configurações e tem o corte e tal, mas se ele extravasar a potência luminosa máxima permitida, ele está fora, e aí o LED passa disso? Isso, dificilmente, por quê? Porque a tecnologia LED, ela consegue entregar uma qualidade luminosa sem prejudicar, que é como faróis de gás, como o Xenon, que emite de gás diferente. Então é isso pessoal, a minha defesa é essa, se eu estou usando uma lâmpada de LED, que o farol tem o foco, mantém o foco original, mantém o corte de iluminação normal, para não cegar quem está no sentido contrário. Por que proibir? Entendeu? Outro ponto chave também que eu gosto de bater na tecla é, como a gente vai apenas olhar o meu farol e vai me mudar? Ah Diego, você está incentivando as coisas erradas. Não, não pessoal, não. A gente tem que ser mais técnico, porque assim, nós hoje no Brasil, somos multados por irregularidades técnicas, onde não tem uma fiscalização técnica para sermos penalizados. Ou seja, o meu ponto de vista é, a partir do momento que fala... Nossa, foi interditada a padaria ali. A partir do momento que fala que o meu farol está em regular, não é simplesmente falar assim, ah, mas a sua moto é uma lâmpada halógena, e aí você colocou uma lâmpada de LED. Tá, mas e daí? E daí? A lâmpada de LED, ela é mortal? A lâmpada de LED, ela está muito fora do que é permitido? Ou seja, não. Se ela não está, se ela está dentro da capacidade luminosa que o Inmetro permite, Então, por que ela está errada? Se ela está mantendo foco, ela está dando corte de luz? Não, mas aí cabe o entendimento do órgão fiscalizador. Ou seja, como um amigo comentou no vídeo anterior, se tiver escrito no papel lá que pode, então você pode colocar a lâmpada que for, você pode colocar até um canhão de luz, que o que importa é se está escrito no papel. Ou seja, o Brasil multa pelo fato de você não pagar, e não pelo fato de estar irregular. Porque a partir da hora que estiver lá no documento, você pode colocar um canhão de luz, você pode colocar um refletor, você pode colocar o que for. Mas se você pagou aquela taxa, se você colocou no documento, então pode. É isso que eu acho errado, pessoal. Então eu sou contra, sim, a proibição do farol de LED. Por quê? Por mais que a pessoa faça uma instalação, se ele manter o conjunto óptico original e trocar só a lâmpada, colocar a lâmpada de LED, não vai cegar ninguém, não vai atrapalhar a visão de ninguém na rodovia. Porque o modelo da lâmpada, ela fornece o corte corretamente. Todos os fabricantes hoje, até mesmo os da China, a lâmpada tem o corte perfeito, tem o foco perfeito, ela não vai cegar ninguém, ela não vai atrapalhar ninguém. Ou seja, Brasil multa errado. Brasil fiscaliza errado. Brasil fiscaliza e penaliza a gente com indução, ou seja, com os agentes fiscalizadores agindo por, porque eles acham que tem que ser assim, sendo que eles estão avaliando uma competência, algo técnico, onde não é usada nenhuma técnica para ser feita a punição. Então, o meu ponto de vista é esse. Se você vai me penalizar por algo, onde eu infringi uma regra, você tem que fazer também uma análise técnica disso. E não simplesmente multar, porque acha que deve multar. Então fica aqui nesse vídeo, a minha opinião, e também a minha indignação contra a forma que tudo é regularizado no Brasil, tudo é regulamentado. tendem a ser fazer algo bem feito, mas acaba fazendo algo muito mal feito, muito prejudicial, onde você só deve pagar uma taxa. Se você pagar a taxa, você pode tudo. Beleza, galera? Então é isso aí, mais um vlogão aqui no canal. Um grande abraço a todos aí, que acompanhou até aqui. Deixe sua opinião também no vídeo aí, o que você acha da lâmpada de LED, da proibição, da maneira que é fiscalizada, do jeito que é feito essas coisas no Brasil. Beleza? Compartilha com a gente a sua opinião também. Tamo juntos. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!